Saio Para que viver no passado Amar sem ser amado Sem ilusões A noite perdeu o dia Quase por magia Ficou deserto Meu mar Se revoltou E hoje quem sou Um tempo incerto Perdi a alegria, perdi a magia De viver por ti Tudo desabou O mundo acabou Quando sofri E cobre de mim Que não vejo o fim Deste tormento Vida sem amor É vida sem sabor Sem alimento Perdi a alegria Perdi a magia De viver por ti Tudo desabou O mundo acabou Quando sofri Sofri Sai Não voltarás Tu nunca irás Querer ficar O cais Ficou deserto Nem mesmo por perto Nem mesmo por perto Vida sem alimento Vida sem amor Vida sem amor É vida sem sabor Sem alimento Perdi a alegria Perdi a alegria Perdi a alegria Perdi a magia De viver por ti Tudo desabou O mundo acabou O mundo acabou O quanto sofri O quanto sofri E cobre de mim E pobre de mim Que não vejo o fim Deste tormento Vida sem amor Vida sem amor Vida sem sabor Sem alimento Perdi a alegria Perdi a magia De viver por ti Tudo desabou O mundo acabou O quanto sofri E cobre de mim Que não vejo o fim Deste tormento